Música Quais são os seus projetos para as comunidades de pessoas carentes? Você pensa em alguma coisa, papai? Claro que eu penso. As crianças das comunidades vão aprender a falar inglês, tá? Isso eu ia guardar como um tronfo. Ai, eu ia guardar para o tronfo. Eu vou falar inglês. Ela vai ter prioridade.